O que é abusada? É, Viago, você tá ligado que tem várias abusadas que mentem, né, mano? Aí fazendo a mesma que ela age, você tá ligado que é que dá, né? Boa ideia, mano! Vocês me dão os nomes que eu mandei, tipo mente abusada? Não, né, não. Abusada mente. Abusada... Mas só que a profissão das mina é... Abusada mente. Ela vai ficando. 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 Abusada mente. Ela vai ficando. Ela vai ficando.